Dois homens foram presos com 10 quilos da erva do capeta do Pazuzu, o estrudo do sataná. 10 quilos de maconha, o povo maconha. Foi durante uma abordagem policial em Santa Rita do Sapucaí. Foi ontem à tarde. De acordo com a Polícia Militar, os rapazes estavam de moto num posto de combustíveis. A droga estava escondida numa mochila. O garupa tentou fugir durante a abordagem, mas foi alcançado pela PM. Ainda de acordo com a PM, a droga saiu da cidade de Pouso Alegre e seria entregue em Itajubá. Os dois suspeitos foram levados para o presídio. O povo maconheiro. Cadê a vinheta, Sona Praça? Me chamar de maconheiro, me chamar do que quiser. Mas não me chamar de noia, porque noia nós não é. É, tá no presídio lá, viu? Você viu a foto das barras de maconha? Você viu ali? As barras, as barronas de maconha? Pois é, tudo, olha lá. Tudo, tudo pintado com caneta azul. É, tudo, olha lá. É, tudo, olha lá. É, tudo, olha lá.